Ah, eu gosto também. Sábado é dia de prosa na cozinha aqui no Balanço Geral. Já pega o seu papelzinho, já pega a sua caneta. Ah, não, não. O meu esquema é outro, é no celular. Não tem problema, não. Abre aí o blocão de notas pra você anotar a receita de hoje, que é uma mistura de doce com salgado. E aí é bom demais, hein? Vamos lá. Mais uma vez a nossa Q1, que sempre, mas ela tá bem nesse sábado, né? Tá lá na receita mais uma vez, preparada. Sei que vai sair uma delícia dali e ela já vai trazer. Que receita que é essa que tem essa mistura de doce com salgado? Diga lá, minha amiga. Boa tarde. Ei, Elvert, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Já estou por aqui invadir a cozinha aqui da chefe Vanessa pra mostrar esse prato de hoje que, Elvert, vou te contar uma coisa, viu? E é ela que vai contar pra gente qual que é esse prato e que mistura é essa que a gente vai fazer agridoce por aqui. Vamos lá, chefe. Conta pra gente. É um filé suíno, filé mignon suíno com molho de goiabada. É isso? É. A gente vai aproveitar essa questão da mineridade, né? E a gente vai fazer esse prato pro Natal, porém aproveitar os ingredientes que a gente tem mais à mão, que é a goiabada, que é uma coisa bem mineira mesmo, entendeu? E utilizar o filé mignon suíno, que é uma carne mais... Ela é mais macia, mais fácil de fazer também. Inclusive, na questão do cozimento, se é só saltear ela no pingue frita, ela fica uma carne bem macia. E é uma receita prática, rápida e fácil, viu, Elvert? Vamos passar os ingredientes aqui, chefe? Lembrando que essa receita já está disponível no R7. Então, quem tiver aí com bloquinho de nota, depois pode lá também conferir, que já está lá. Aqui tem o filé mignon suíno. A chefe já temperou ele. Você deixou ele marinando, chefe? Eu deixei marinando pelo menos uns 30 minutos, pra ele entranhar bem o tempero. E ele foi o quê? Chimichurri. O sal, eu gosto muito de usar o sal marinho, que eu acho que ele dá um sabor mais marcante na carne. E a páprica picante. A páprica picante que está aqui. Depois tem o vinho, 200 ml de água. A goiabada, que a chefe já deixou aqui picadinha, e não tem segredo, não. Pode ser aquela que a gente come no supermercado mesmo, né? Pode ser no supermercado mesmo. O azeite e a batata. Essa batata é um acompanhamento desse filé mignon suíno. E ela é super prática e rápida de fazer. Aqui ela já está pré-preparada, porque ela já picou, já lavou, já picou, já deu uma cozida nela aqui, mas ela está al dente, certo? Está al dente. Já cozinhei ela com sal grosso, porque aí depois a gente só vai saltear ela no azeite. Agora, Elva, eu já tenho uma coisa pra te contar dessa receita de hoje, que você não vai acreditar. Tem sobremesa! E a chefe Vanessa já ganhou meu coração por esse detalhe aí, tá? Vamos repassar a receita da sobremesa, então, que também é muito fácil e rápida de ser feita, não é isso, gente? Muito simples. Então, olha só, a receita está disponível no site, só procurar lá, mas olha só, ela usou aqui um chocotone, esse chocotone foi feito por ela, mas quem não tiver condições de fazer pode comprar, né? A caixa de morango. Isso, né? A cadejinha de morango, já picada, laminadinha, lembrando que tem que higienizar, tirar o cabinho, deixar picadinho. Aqui é o molho, né? Isso, é o creme. É o creme de leite ninho. É o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó, que é o leite ninho, né? A gente usa ninho, mas você pode usar o leite em pó da sua preferência, preferência que não tenha açúcar. Agora, esse aqui é o molho de caldo especial. A receita dela também já está lá, aqui ela está pronta, por causa da dificuldade de mostrar os ingredientes aqui, né? Mas ela está prontinha aqui. O que tem aqui? Aqui tem leite de coco, leite condensado e água filtrada. Para a gente molhar a massa do chocotone ali, depois que a gente for fazer a montagem, para ela ficar bem molhadinha. Bem molhadinha mesmo. E o chocotone, ele é picadinho? A gente vai esmigalhar ele com a mão, picar ele com a mão mesmo, entendeu? É tudo bem prático, bem rápido de fazer. Montou, colocou para gelar, vamos comer. Vamos ver. Ó, a chefe já deu a dica. É, o vestido é o seguinte, quem não tem uma receita aí ainda para o Natal, pode ficar de olho ligadinho na gente, que a chefe vai começar a preparar, ela já vai ligar aqui o fogão, nós vamos preparar essa receita aqui, e já já eu volto então com um preparo para você. Lembrando que a receita está no R7, então já pode anotar lá, viu? Agora sim, filé mignon suíno ao molho de goiabada. Ah, mistura boa. Essa é a receita de hoje no Proza na Cozinha, que aqui o Anny já volta com mais um passo dessa delícia. Diga lá aqui, ó. É isso mesmo, né, Alberti? Ó, a chefe já ligou aqui todas as panelas, e eu vou te contar o segredo, viu? Ela está mexendo aqui em três panelas diferentes. Se fosse lá em casa, eu já tinha queimado tudo. Por isso que a experiência da chefe mostra, porque ela vai em uma, vai em outra, e mexendo em tudo, e a receita já está quase pronta. Vamos mostrar o molho? Aqui, o que você já colocou aqui? Eu já coloquei o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó, e estou dando aquele, misturei com o fuê tudo antes, entendeu? E agora eu estou dando o ponto. Estou deixando ele pegar o ponto. Ele vai cozinhar, cozinhar, até aparecer o fundo da panela. Aí eu vou deixar ele esfriar depois disso. Ô, chefe, mas esse já é o ponto dele? Esse já é o ponto. Soltou do fundo da panela, o creme está pronto. Ele não vai ser aquele ponto de doce, ele vai ser um ponto de recheio, mais cremoso, mais molinho, entendeu? Aí só ver o fundo da panela, já pode desligar. É, até porque, Elvete, a gente tem que desligar esse creme aqui, porque ele tem que esfriar. Ele vai para a receita frio. Então, a batata também, ela já colocou aqui, ela foi temperada com sal? Só com sal. Eu cozinhei na água com sal grosso, e agora eu só vou saltear no azeite, só para ela ficar bem moreninha, ela fica mais coradinha, igual está aqui, Elvete, o ponto da batata é esse, é muito rápida, né, chefe? Isso, é uma batata rústica para combinar com carne de porco, combina bem, né? Agora o filé também já está aqui. A chefe colocou, selou a carne, não foi isso? Isso, eu selei ela, selei bem seladinha, e fui fazendo aquele pingue frita. O pingue frita a gente até explicou aqui, mas eu acho que vale lembrar. Como que é? Você vai deixando ela fritar, à medida que a água vai secando, você vai pingando mais água e vai fritando, pingando e fritando. Até ele ficar coradinho. Até ele ficar coradinho. E é uma forma também de você cozinhar a carne de porco, a carne de porco você não pode servir ela nem crua e nem ao ponto. Eu acho que, né, até respeitar a questão da segurança alimentícia aí. E você, ela vai ficar bem, bem, bem suculenta, entendeu? Aqui você já colocou o vinho também. Já coloquei o vinho, já deixei ele cozinhar bem, aqui ó, já evaporou, e agora só vai ficar aquela borrinha na panela, que a gente vai aproveitar para fazer o molho. Então vamos fazer essa parte, aí eu vou retirar o filé, vou reservar ele, entendeu? Para mim fazer o molho, que é o molho da goiabada, porque agora essa goiabada, ela tem que derreter. E eu vou vir com a água que está reservada para ela cozinhar. E ela derreter, até virar um creme. Ela tem que derreter, então, agora, até virar um creme. Até virar um creme, é. Mas é difícil não, ela vai rapidinho, né? Não, ela derreta rapidinho, isso é coisa assim, de 20 minutos no máximo, entendeu? Eu vou assistir só um detalhe aqui, que ela colocou essa goiabada naquele caldinho ali da carne, aquela borrinha. Aquela borrinha da carne ali, para dar o gostinho, né? Então ela colocou a goiabada, e está derretendo. Então agora, tem a outra parte, que é da sobremesa. Enquanto a chefe termina ali, eu já estou ajudando ela aqui, ó. Sobremesa. Ela estava me explicando o seguinte, que o panetone, ele tem que ser colocado de forma grosseira mesmo. É na mão. Não tem que ficar picando, com a faixa do chefe. Vai rasgando na mão. Ela falou, não, é na mão mesmo. É para ser bem prático e rápido. É, para ser bem prático e rápido, segundo a chefe, a ideia é essa. Aí vai colocando ele assim, eu estou vendo, minha mão está limpinha, já estou ajudando ela aqui, para poder facilitar a vida da chefe, ó. Vou picando aqui de forma rústica, o morango já está aqui, daqui a pouco a gente vai montar tudo. A goiabada já está derretendo ali, a batata já está praticamente pronta e o molho esfriando para a gente montar a sobremesa daqui a pouco, é, Elvete? Ok, Mano, você é uma cozinheira de mão cheia? O João gosta em casa? A Sofia? A Sofia aprova, né, Elvete? E agora o João? Uma cozinheira de mão cheia, não, mas o básico eu sei fazer. Eu estava contando para a chefe aqui que o básico eu sei fazer. É, o dia a gente tem que arrumar uma também para os repórteres, misturar essa história de estar ali na, conduzindo a receita ali, junto a chefe ou o chefe, mas também fazendo. Minha amiga, já já volto com vocês. Está ficando, é bom demais. E agora, aquela hora que a gente mais fica com a aguinha na boca, sabe? É o momento de ver o prato finalizado do Prosa da Cozinha, filé mignon ao molho de goiabada. Tem ainda a sobremesa, taça de ninho com morango e chocotone. Ô, que vida ruim que você está, né? Lé, minha... Hum, olha só! E é no momento do corte especial. Vai, Kiu! Supulento, hein? Supulento. Eu vou te contar um negócio, viu? Eu queria que agora a TV tivesse cheiro. Eu falei! Eu tenho que ter noção do que a gente está passando aqui. É, eu imagino. A boca está enchendo d'água, Elvete. Olha esse filé perfeito. Perfeito. A chefe está finalizando aqui o prato pra gente, então. Chefe, agora você vai colocar a carne ali. Ah, Elvete, um detalhe muito importante. É o seguinte, ela vai servir esse prato pra gente com o arrozinho branco. E pode ser um arrozinho branco mesmo de casa, né? Aquele que você faz no dia a dia, entendeu? Combina super bem com esse sabor aqui. Agora a batata... Ah, não, antes tem o molho, não pode esquecer do molho de jabuticaba, que é o... Jabuticaba não, de goiaba. De goiaba, que é o segredo desse prato, né? Vou colocar as batatinhas rústicas. Olha o ponto da carne, que coisa especial, meu Deus. Olha, é, está perfeito. Essa batatinha foi temperada só com sal, no cozimento, ela deixou ela bem al dente pra ela não despedaçar, e agora está colocando o molho. Elvete, dá uma olhada nisso. Ah, essa é aquela hora, que o estômago grita. assim como eu. E fica uns pedacinhos de goiabada aqui também, ó, está vendo? Fica bem assim, bem rústicozinho o molho. Olha isso, Elvete. Agora, nós vamos deixar o prato ali um pouquinho de lado, por quê? Vamos preparar a montagem da sobremesa. Chefe, então conta pra gente, como é que nós vamos montar esse prato? A montagem é a seguinte, a gente vai colocar o panetone que você picou, né? Eu estou muito chique hoje, com um auxiliar muito chique, muito bonita, né? A gente vai colocar ele bem rústico também, que é pra ser rápido e ser prático, né? A gente vai molhar com a calda, aquela calda que eu preparei ela com leite de coco, leite condensado e um pouquinho de água filtrada, que a receita está lá no site. A receita está no site, bem lembrado. Por quê? Tem que ficar molhadinho pra ficar bem suculento. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma camada do creme de ninho. Aí esse creme, o meu tchê, ele tem que estar frio. Por quê? Pra ele não cozinhar os morangos. Então nós ressaltamos bastante, a chefe também deu essa dica, não pode estar quente, porque senão ele vai cozinhar os morangos, não é isso, chefe? Aí eu já deixei um pré-preparado aqui pra gente fazer a montagem. Pegar, pegar com a mão mesmo. A mão de cozinheira é sempre limpinha, entendeu? Então a gente vai montar. É bom colocar os morangos assim laminados, virados pra fora, pra ficar bonito, tá vendo? A taça fica bem, bem chamativa. O morango já é uma fruta muito bonita, né? Então a gente aproveita a beleza dela pra deixar a taça mais convidativa. E assim vai fazendo as camadas, né? Isso, a gente vai fazer a camada do creme de ninho, os morangos, o chocotone, né? Molhar novamente com a caldinha. Vou repressa aqui. O Elvete, enquanto a chefe tá montando esse prato, ele sabe o que eu vou fazer? É, Elvete. Diga lá. Eu vou, eu vou pra parte mais difícil do meu trabalho hoje, entendeu? Que é degustar esse filé. A parte mais difícil eu vou fazer agora que ela tá terminando de montar ali. É. É o sofrimento esse momento, né? Eu fico pensando como é difícil ser repórter nessas horas. Não, é muito difícil ser repórter nessas horas. Porque você sabe o seguinte, eu vou adiantar aqui o prato salgado porque eu quero experimentar a sobremesa. Tá certo aí. Então, enquanto ela termina de fazer aqui, aqui, tá? Sapeca aí. E a chefe vai dizer pra gente aqui o Instagram dela. Porque quem quiser te acompanhar, né, chefe, Vanessa? Conta pra gente. É bem feitinho, arroba bem feitinho confeitaria, entendeu? Eu tenho uma confeitaria aqui em contagem e a gente tá com a... Eu agora eu tô nesse projeto de dar os cursos aqui, entendeu? Então, quem quiser acompanhar, quem quiser seguir a gente pode ficar bem à vontade. É, eu vesti. Olha só. O ponto dessa carne com esse molho de goiabada. Divino. Perfeito. Perfeito. Com essa batata que eu vou experimentar agora... E eu... Isso é a batata rústica, né, chefe? Isso é a batata rústica. Ô, 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 Kiuane, você tava observando aqui, você cortou essa carne quase que sem precisar utilizar a faca, hein? Foi ali, só passou ali, encostou a faca, desmanchou. Não, desmanchando a carne. Você viu o tempo que ela ficou aqui no cozimento, como é rápido dessa receita? Inclusive, pra quem tá em casa, não tem aí uma receita de Natal ainda, ou vai trabalhar no dia, fica na correria. É um prato excelente que vai agradar todo mundo. Tem o arrozinho branco aqui também, com a batata que tá deliciosa. Então, assim, é um prato muito versátil que vai agradar todo mundo. Rápido e muito prático, né, chefe? Muito prático. E relativamente com preço bom, né, pra fazer, não gasto tanto. Vou fazer a última camada de creme. Você vê o que é? Ele rende bem, tá vendo? Fazer a última camada de creme e fechar com morango. Agora tá finalizando o prato, a sobremesa, então. Lembrando, Elvash, que essa receita tá no site. Aqui, nessa taça que ela tá montando, tem uma camada de chocotone que a gente cortou ali de forma bem grosseira, molhou com a calda, né, de... que já estava pronto, que é uma calda de leite de coco. depois, ela veio então com os morangos, o creme que nós ensinamos aqui a fazer, tem o ponto dele direitinho, ela tá finalizando agora, claro, pra poder experimentar, né, chefe? Eu... Repete seu Instagram, pessoal, que vai em casa. Arroba, bem feitinho, confeitaria. Bem feitinho, confeitaria, fica aqui em contagem. Hoje eu invadi aqui a cozinha dela. Fiz até bagunça, né, mas eu ajudei também. Derrubou o vinho, mas não tem problema não, a gente abriu outra garrafa, daqui a pouco a gente termina de tomar ela. Derrubei o vinho dela, fiz uma confusão aqui na cozinha dela, é, porque eu sou meio estabanada. Mas olha, eu ajudei também, não foi, Chefe? Ajudou, ajudou muito. O que que aconteceu por aí aqui, Wani? Conta pra gente. Então ela vai mostrar. Se vim de cobalha pra comer o prato. O que que aconteceu por aí? O que que aconteceu por aí? Conta pra gente. Eu acho que tem vídeo, hein? Eu fui... Eu fui... A sorte que o cinegrafismo tava filmando, porque eu fui separar os ingredientes, pouquinho antes da gente entrar ao vivo, eu derrubei o vinho que esse é o dado da receita. Acontece. A chefe teve que sair correndo daqui, teve que ir lá na casa dela buscar outra garrafa. Enquanto isso, a gente ajudou ela a limpar aqui a mesa, porque não podia entrar, né? Com a mesa suja, então isso foi uma bagunça aqui na cozinha dela. Mas a chefe já me perdoou, tá tudo certo. Tá resolvido. Vai levar pra casa. Aí, tá vendo? Agora, vamos experimentar? Vamos experimentar. Vou servir um pouquinho então da sobremesa pra mim. Como que chama essa sobremesa, Chefe? Isso é uma taça de Natal. Taça de Natal. E a receita tá no site, lembrando, gente, o R7 não pode perder, porque a cara tá maravilhosa. O cheiro dessa carne, eu queria que vocês estivessem sentindo. E como você disse, ela tá super macia. É uma receita muito em conta, né, Chefe? Não é uma coisa fora do comum. Todo mundo consegue fazer, não consegue? Consegue. Além dos ingredientes serem, assim, bem práticos de conseguir, né? E essa taça é o seguinte, no Natal ela fica muito bonita na mesa. Quem vai fazer uma ceia, colocar ela na mesa, fica muito bonita. Experimenta aí, vamos ver. Eu vou fazer a gentileza agora de experimentar, pra quem tá em casa, né, Helvet, pra você. O que, Wani, enquanto você experimenta aí, né, pra dar os segundinhos, pra você dar aquela boa mastigada, sentir o sabor, é perguntar na sequência, porque ela terminou de fazer a receita aí de sobremesa e imediatamente serviu. Se é assim mesmo, ou se deixa alguns minutinhos ali na geladeira também, se é viável, se não é, se não faz isso de jeito nenhum. Não estraga a minha receita não, Helvet. Vou perguntar pra ela. Chefe, ele falou, você acabou de preparar essa taça, já pode levar ela pra mesa? Pode. Ou você recomenda pra um pouquinho na geladeira? Olha, eu acho que sobremesa ela tem que ser gelada. Tem que ser gelada. Assim, é mais gostoso, o sabor fica mais evidente, até porque a gente acabou de fazer a montagem, então é melhor levar pra geladeira. Mas se não tiver tempo pra levar, já fez correndo, coloca lá, entendeu? E tá uma delícia, viu, Helvet? Aqui não foi pra geladeira, que a gente fez o preparo todo aqui próximo a vocês, mostrando passo a passo, mas tá uma delícia. A combinação do chocotone com o creme de ninho e o morango ficou perfeito. Obrigada, chefe, obrigado por receber na sua cozinha. E, Helvet, é com você.